Olá, oitavo ano! Good morning! É sexta-feira, galera! E eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Sei que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de História, uma aula de OPE, uma aula de Geografia, uma aula de Redação e uma aula de Matemática. É por isso que as aulas aqui nesse vídeo também seguem a mesma sequência. A primeira aula de vocês será de História, com a Miss Aíris. A segunda aula de OPE, também com a Miss Aíris. A terceira aula de Geografia, com o Mr. Senche. A quarta aula de Redação, com a Miss Cristiane. E por fim, a última aula de Matemática, com o Mr. Matheus. Eu espero que vocês estejam se esforçando, dando o máximo de vocês nessas aulas. Deixem aqui nos comentários como tem sido a experiência de vocês passando por essa quarentena, fazendo as atividades de forma online. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. E, no mais, eu quero que todos aproveitem bastante essa sexta-feira, esse final de semana. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações sobre como procederemos na semana que vem. Ok? No mais, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Olá, meus súditos! Opa! Vocês não são súditos mais, né? Afinal de contas, o mundo está passando por um monte de transformações. Já vimos a Revolução Francesa, agora a Revolução Industrial. Ou seja, as transformações estão a todo vapor. Literalmente, a todo vapor, né? Então, vamos lá. Revolução Industrial. É muito interessante a Revolução Industrial. Eu gosto da Revolução Industrial, assim como eu gosto da Revolução Francesa. E eu espero que vocês gostem também, que vocês entendam o que foi esse processo da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial é algo dentro da história, mas que nos faz pensar no que a gente tem hoje, na modernidade. Então, assim, é algo muito interessante. Espero que vocês também achem interessante também. Também gostem, né? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre essa Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela foi um movimento que aconteceu na Inglaterra. Que fez aí com que a Inglaterra, ela se tornasse a potência que ela é hoje. Ainda nos dias de hoje, sim. A Revolução Industrial, ela conseguiu dar aí destaque, colocar todos os holofotes sobre a Inglaterra. Então, só que essa Revolução Industrial, ela não seria possível se não houvesse aí um movimento daqueles conhecidos nossos, de vídeos anteriores. Lembra aí dos burgueses? Então, a burguesia, ela teve uma ascensão na política. Então, se a burguesia não tivesse ascendido, se não tivesse aí tendo uma autonomia política, talvez essa Revolução Social, essa Revolução Econômica, que foi, primeiramente, que foi a Revolução Francesa, e agora com a Revolução Industrial, talvez não seria possível. Porque foi necessário mudar a estrutura da sociedade para poder abrir portas para a Revolução Industrial. Então, assim, quando se estuda História, a gente vê que os fatos, eles estão ligados entre si. O que é bastante interessante, isso é mágico dentro da história. Então, o início da Era Industrial. No início do século XVIII, uma série de fatores econômicos, de fatores políticos e também de até fatores científicos, por assim dizer, possibilitaram com que a Inglaterra iniciasse esse processo que ia mudar o modo de organização do trabalho. Esse processo, que ficou conhecido aí como a Revolução Industrial, ele modificou não só o trabalho das pessoas, como a vida das pessoas, a economia das pessoas. Então, assim, a Revolução Industrial foi um ato que realmente revolucionou a estrutura da sociedade. Como que era antes, né? Antes da Revolução Industrial. Nós tínhamos aí as manufaturas. Essa figurinha que eu coloquei aí, eu acho que ela exemplifica bastante. Tá vendo que tem uma senhora que está fabricando um lenço, um cachecol aí, com trabalho manual. Um apenas. Enquanto a outra senhora, ela está com tear. E olha lá do ladinho o tanto que ela fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem dez do lado dela e mais o que ela está fabricando. Ou seja, essa imagem, ela traz um exemplo claro do que foi aí. Essa Revolução. O produto, ele passa a ser fabricado em grande escala. Porque grande parte dos produtos, eles eram feitos manualmente. Eram os artesães. E eram feitos de um por um. E os artesães, eles produziam isso dentro das suas próprias casas, geralmente, quando era encomendado, e em troca de um pagamento para fazer esse trabalho. Assim que eram feitos, fabricados os produtos, antes aí dessa Revolução Industrial. Então, alguns, para ser feito, foi necessário aí que a tecnologia avançasse, que existisse no mundo, alguns recursos tecnológicos. Então, ali, mais ou menos, a partir de metade do século XVIII, foram introduzidas algumas inovações tecnológicas, digamos assim, e na Inglaterra. E entre essas invenções tecnológicas estava aí a máquina de fiar, e um tear mecânico, e principalmente a máquina a vapor. O fato de uma máquina poder ser movida a vapor foi o que revolucionou aí o trabalho, a maneira como era organizado o trabalho, a maneira como eram feitas os produtos. Então, por que a Inglaterra saiu na frente, né? Quando a gente fala assim, a Inglaterra saiu na frente, por que fala-se tanto da Inglaterra? Então, o acúmulo de capitais é um dos principais incentivos, um dos principais motivos para que seja possível aí o capitalismo. E os ingleses foram eles que iniciaram esse processo de acúmulo de capital. E com esse acúmulo de capital, eles conseguiram, então, esse processo de... foram pioneiros no processo de industrialização. Por que? Os ingleses, eles já acumulavam capitais com... Principalmente com a exploração, eles exploravam aí as rotas comerciais, eles exploravam as colônias, tinham colônias na América, colônias na África, aonde eles exploravam aí a matéria-prima. Então, eles tinham a base para fabricar os produtos, eles tinham... começou aí o processo das fábricas para fabricar esses produtos e eles tinham acesso de forma barata à matéria-prima, que era necessária para se produzir os produtos a partir da exploração das colônias. Então, por isso que a Inglaterra, ela desponta. Então, a Inglaterra também, como ela tem esse acúmulo de capital, ou seja, esse acúmulo de riqueza, a Inglaterra, ela consegue se tornar uma potência naval também. Então, ela consegue aí dominar os portos, dominar a arte da navegação e com isso acumula as riquezas. Quanto mais riqueza ela acumula, mais ela desponta aí nesse mercado. Com a Revolução Francesa, veio aí uma inovação, digamos assim, em como era explorado o trabalho. Com a transição aí do feudalismo para a época moderna, as propriedades que antes elas eram privadas. Privadas não, elas eram do rei. As propriedades agora, elas passam a ser privadas. Certo? Ou seja, quem manda na terra é o dono da terra, não é mais o rei, é o dono da terra, não é o feudo, é o dono da terra. Então, se a terra, ela passa a ter esse novo ar, essa nova disposição, a terra passa a ter valor agregado à terra, a terra, então, ela tem que produzir de uma forma que traga lucro para o seu dono. E não assim, principalmente aí na Inglaterra. A Inglaterra, ela foi um polo têxtil, de indústria têxtil. Então, o que aconteceu com as terras, então? As terras, elas foram transformadas em pasto, certo? Porque, como a indústria têxtil era a que tinha a maior fonte de lucros, era o que dava a maior fonte de lucros para a Inglaterra, as terras foram transformadas em pasto, principalmente para a criação de carneiro, para se obter a lã, para poder ter essa lã, que é a matéria-prima, para a indústria têxtil. Com isso, as pessoas que antes sobreviviam, as famílias que antes sobreviviam dos campos, passam a não ter aonde produzir, aonde plantar, aonde colher. Então, forma-se, assim, a mão de obra necessária para essas indústrias. Então, não havia mais campo. O campo era onde as pessoas produziam, onde as pessoas plantavam e colhiam para a sua sobrevivência. O excedente, elas trocavam em outros produtos. O campo não existia mais. O campo agora era parte também dessa grande estrutura industrializada. Então, as pessoas, com isso, com isso, se eu não tenho onde plantar o meu sustento, o que eu vou fazer? Houve aí, nesse período, uma retirada muito grande das pessoas do campo e que procuram o seu sustento nas cidades. Agora, vamos pensar. As cidades, de uma hora para a outra, será que as cidades, elas têm estrutura para abrigar esse tanto de pessoa que vai atrás de um local para morar, um meio de sobreviver? Fica a dúvida. Vamos começar a pensar nisso. Como que as cidades aí comportam essas pessoas? O que acontece com as cidades? E não. Aí, assim, a partir do século XIX, um século depois, a partir do século XIX, a industrialização e a urbanização, ela começa a trazer profundas transformações aí na estrutura da sociedade. E quem é que mais sofre nessa estrutura? As pessoas que estão na base da sociedade. E quem é que está na base da sociedade? Óbvio, as pessoas mais pobres, os trabalhadores aí, que tinham que vender a sua mão de obra. Então, eles passam a ser considerados, deixam de ser camponeses, e agora passam a ser operários, que são aí os que mais sofreram com esse processo de adaptação. Porque eles enfrentaram várias dificuldades. Entre elas, a precarização da sua moradia, o fato de não ter saneamento básico, e também a cidade, ela não tinha infraestrutura suficiente para comportar a quantidade, o fluxo de pessoas que era enorme, estava saindo aí do campo e indo para as cidades. Então, houve aí um certo colapso nessa estrutura dessa sociedade. Em relação ao trabalho, também mudou. Por quê? Com a Revolução Industrial, o trabalho, ele sofre artesão, ele sofre mudança, principalmente por causa do artesão. Então, antes, o artesão, ele possuía aí a matéria-prima e o equipamento que ele precisava para produzir o produto. Agora, não. Agora, esse artesão, esse camponês, ele passa a ser uma pessoa assalariada. E o que é uma pessoa assalariada? Uma pessoa que vende, digamos assim, que vende o seu tempo de trabalho, a sua força de trabalho, para o dono das fábricas. Então, assim, está vendo a mudança? Ele sai de um camponês, de um artesão, que produz seu próprio sustento, que faz do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, vende para quem ele quer, quando ele quer, para uma pessoa assalariada, que é obrigada a fazer do jeito que o dono da fábrica exige que ele faça, da maneira com que o dono da fábrica quer que ele faça. E tudo isso a custos baixíssimos. Baixíssimos. Opa, já estou na atividade, então. Deixa eu continuar. Com isso, o artesão, ele perde autonomia. Isso, ele perde a autonomia do seu modo de produção. E requer aí desse artesão, que agora é um operário, uma submissão, uma total submissão à fábrica, ao dono da fábrica, uma disciplina, hora de entrar, hora de sair, uma disciplina aí em relação à fábrica. E ele também passa a participar apenas de uma etapa da produção. O que tornou o trabalho mecanizado e repetitivo. Pensa, um trabalho que antes te dava alegria, a alegria de ser um, sei lá, alguém que fabrica, deixa eu pensar aqui, que fabrica sapatos. São felizes porque fabricam lá os sapatos e assim. E cada, como eles tinham essa autonomia, eles faziam do jeito, óbvio, tinha uma encomenda, mas quanto mais bonito, quanto mais eles expressassem a sua maneira de fazer o seu trabalho, mais era reconhecido o seu trabalho. Agora, não, ele não tinha mais essa autonomia. Ele tinha que fazer o que o patrão quer e do jeito que o patrão quer. Dessa forma, o trabalho passou a ser feito não de forma individualizada, mas de forma coletiva, de forma, assim, em grande escala. Com isso, o... E tudo isso com um salário baixo, porque o desemprego era grande. Havia muita gente querendo trabalhar, pouco local para trabalhar. Então, assim, se eu não me submeto a trabalhar da maneira como o meu patrão, como o meu, como o dono da fábrica quer, ele simplesmente me substitui. Se ele me substitui, como que fica a minha família se eu não tenho mais trabalho? Entendeu? Então, assim, essa exploração capitalista, ela aconteceu a partir deste movimento. Então, a gente vai até aqui. Na próxima aula, a gente continua falando aí sobre as transformações que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade. e para isso, vocês vão fazer a atividade da página 36, a número 1, a número 2 e a número 3. A 4, não precisa fazer. A 4, se eu não me engano, estava na página 37, mas não precisa fazer porque aí já é do próximo vídeo. Então, faz só a 36 da página 1, a página 36 do exercício 1, 2 e 3, que é do que a gente viu até agora. Tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima aula. Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, sexta-feira, seguindo o nosso horário de aulas, no horário oficial, nós temos aí uma aula de redação. Então, é a aula que nós estaremos agora, que eu estarei agora passando para vocês e que vocês estarão estudando. Então, para hoje, o que nós temos? Nós temos as correções dos exercícios da página 11, que são aqueles exercícios relacionados ao apólogo. Os exercícios foram passados na semana passada, tá bom? Para vocês, na última aula, que foi na sexta-feira. em seguida, nós faremos os exercícios da página 18 a 22, tá? E aí, ao final da aula, eu volto aqui para falar com vocês sobre o homework, sobre atividades de casa, tá bom? A nossa próxima aula é a de redação, é segunda-feira. Só que eu pedi para que vocês, eu pedi para que vocês possassem, pedi, né? Coloquei aí para ser postada essa atividade no dia 30 do 4, que é na quinta-feira, tá? Então, eu estendi um pouquinho esse tempo aí para vocês, tá? Mas eu peço vocês que seis atividades vão dar posta, tá? Não fica postergando, jogando para frente, tá? Então, vamos lá, meninas. Vamos começar aí com a correção aí dos exercícios da página 11, tá? Então, acompanhem aí a nossa correção. Vou pegar uma caneta aqui, pegar uma caneta... Produção de apólogo. No momento da leitura 1, você conheceu o que é um apólogo. Agora, vamos relembrar algumas das principais... Alguma... Alguma das principais características desse gênero textual. Então, nós temos aí o número 1, apólogo. O apólogo é uma narrativa que personifica os seres inanimados, transformando-os em personagens. Que tipo de personagens foram empregados por Machado de Assis? Então, foram quais objetos, meninos? Foram os... Ou quais foram objetos? Eu dei a resposta, né? Então, quais que foram esses personagens? Foram os objetos. Exercício do número 2. Essa narrativa busca ilustrar lições de sabedoria ou de ética. O apólogo lido, o ensinamento principal é de que há pessoas que se aproveitam do trabalho dos outros para se beneficiar e esquecem de valorizar a ajuda recebida. Releia o apólogo e tente identificar outro ensinamento possível nele. Então, aí, né? Uma possível resposta seria o quê? Que o apólogo, ele ensina também que, às vezes, não adianta levar adiante certos tipos de discussões. Ficar respondendo, ficar prolongando, né? Esses tipos de discussões com quem se gaba demais, com quem se coloca sempre em destaque, que acha que é melhor que todo mundo, né? Porque a vida, ela se encarga sozinha de quê? De ensinar que o excesso de vaidade não compensa. Então, não compensa, né? Essa coisa de ficar se vanglorificando. Nós sabemos que todos somos iguais, todos estamos aí no mesmo patamar, né? De vida. Então, não adianta ficar se vanglorificando porque não vale a pena, né? Três. Releia o seguinte trecho do texto de Machado de Assis. Contei essa história a um professor de melancolia que me diz abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Muito forte, né, gente? Essa colocação. É forte, mas ao mesmo tempo ela é muito verdadeira. Que função essa passagem desempenha no texto? Ela indica o quê? A moral da história. Então, aqui nós falamos de ter a moral da história. Vocês veem isso também, essa questão da moral da história, quando estudam fábula, tá? O sexto ano, inclusive, está estudando fábula nesse período agora dessas semanas. Tem a moral da história. Só que aí a fábula já não são objetos, né? Já são animais, né? Que têm vida, que conversam, diferentes do apó. São seres inanimados. quatro, meninos. Como o autor estruturou a história para construir a moral? Então, ele criou o quê? Um enredo, né? Do qual ele utilizou personagens inanimados e que vivenciaram uma situação em que essa moral pudesse ser o quê? Aplicada. Então, naquele conjunto, naquele enredo, essa moral pode ser o quê? Aplicada. Seguindo aí. Cinco. Por que a moral só foi apresentada no final? Por quê? Porque o leitor ele precisa o quê? Refletir sobre essa história. Só assim para depois identificar o quê? A real função, né? Qual que é a mensagem dela, né? Que foi dada pela moral. Gente, esse grito é do vizinho do prédio da frente, tá? Ele fica o dia inteiro imitando sirene de carro de polícia. Não é aqui em casa, tá? Seis. Outra característica do apólogo é que o enredo tem grande força imaginativa. Explique como isso ocorreu no texto de Machado de Assis. Então, por que isso ocorreu? Porque é a criação desses personagens, né? Através de seres inanimados e que constituíram e ilustraram o ensinamento da história. Então, ocorre nessa questão imaginativa através dessa criação de personagens que são seres o quê? Inanimados, seres sem vida. E aí, eles começam a ter o quê? Características humanas e ilustram assim, né? A moral, o ensinamento que é colocado em um enredo, na história em si. Tá? Esse apólogo aqui, ele tem que ser postado lá no Google Classroom, tá? Alguns não postaram ainda, então, quem não colocou, já poste lá. Por quê? Porque eu preciso ver como tá a escrita de vocês, como que estão as produções aí, né? Se teve ganho, se estão esquecendo alguma coisa, pra que o nosso trabalho, né? O meu trabalho aqui como professora de redação seja direcionado. Tá? Então, eu peço que vocês tenham esse comprometimento de estar sempre postando as atividades, tá? Agora, eu vou falar sobre a tarefa de casa, sobre a... Desculpa, gente, sobre a tarefa de casa, sobre a tarefa de sala. Então, nós fizemos as correções dos exercícios da página 11 e agora nós iremos fazer os exercícios em sala, que são da... que eles são na página 28 até a 22, tá? Então, começa na 18 e vai até a 22. São exercícios, tá? Que eles têm como foco a intertextualidade. É uma palavra grande, né? Parece um trava-língua, né? Intertextualidade. Então, vamos entender o que é isso. Vou pegar aqui na caneta. Intertextualidade. O diálogo entre os textos. Na sessão A Interação dos Textos, na página 17, você viu que o poema de Mário Quintana, essa atividade aqui da página 17 é literatura, tá, mesmo? Viu que o poema de Mário Quintana estabelece uma relação de proximidade tanto em relação ao gênero quanto em relação à temática com o poema de Gonçalves Dias. Então, é o quê? Uma proximidade. São temas o quê? Parecidos. São temas e características parecidas. Essa atividade que vocês fizeram era em literatura, tá, essa semana, inclusive. Então, tem essa relação aí temática, tá? É sendo, portanto, um diálogo entre os dois textos literários, ou seja, eles são parecidos, eles conversam entre si. Esse recurso é muito comum no dia a dia, pois constantemente estamos retomando a textos produzidos por outras pessoas para produzir os nossos textos. Quando isso ocorre, estabelecemos uma relação de intertextualidade. Aquela atividade que eu passei para vocês dos memes, né, que tinha um meme, falamos sobre o meme, e eu pedi para vocês criarem um meme a partir da imagem da Mona Lisa, tendo como tema o coronavírus, encaixa-se dentro da intertextualidade, porque nós, só que aqui nós não estamos produzindo o texto somente de linguagem verbal, mas nós temos aí também linguagem não verbal, porque eu pedi para vocês pegarem a imagem, que é uma linguagem não verbal, e acrescentar a linguagem verbal, formando assim o meme. Então, essa conversa que tem, ela entra também aqui dentro da intertextualidade, tá? Que é o que nós iremos estudar, que vocês irão fazer as atividades agora. Então, é essa conversa entre um texto e outro. Então, aqui nós temos uma tela que é para ser analisada, temos outras aqui, mas aqui tem essa, eu acho linda essas telas. Gente, eu acho muito chique. Sério. Essa aqui, então, é a minha preferida dessa sequência. Eu acho lindo, lindo, lindo esse quadro, essa pintura, essa tela. Esse jogo de cores entre o azul e o amarelo, né? Então, façam o teste aí, fiquem olhando, né? Esse movimento de, agora não é o menino fazendo barulho, é a polícia mesmo, tá? A polícia, o bombeiro, sei lá. Mas esse movimento que tem aqui circular, lembra o mar, lembra as ondas, lembra o céu, assim, que faz uma referência, assim, que mexe muito, assim, com o meu imaginário. Eu acho lindo, eu acho maravilhosa essa tela. As outras também são bonitas, tem seu valor, mas essa aqui é a que mais, assim, me comove, né? Ela é do Van Gogh. Linda, maravilhosa. Pra quem gosta de arte, é assim, chega a ser emocionante, quando você para observar. Então, essa aqui é linda, eu queria ter essa obra de arte em casa. As outras são bonitas, tem seu valor, Claro. Então, aqui, tá pedindo pra você identificar qual dessas imagens estabelece intertextualidade com a pintura, o nascimento de Vênus. Então, tem essa pintura aqui, o nascimento de Vênus, e aí você vai analisar essas aqui, quais delas combinam, né? Quais delas conversam com a pintura do nascimento de Vênus, tá? Depois aqui, vem pedindo pra você dizer quais são os elementos das imagens selecionadas que permitem a identificação e a interação entre elas. Então, você vai falar sobre os elementos que foi possível chegar a essa resposta aqui, né? Na letra A. Letra C. Apesar de apresentar tanto os personagens quanto o cenário retratado na pintura de Borcelli, o que diferencia a pintura C da obra original? Então, você vai observar que é pintura C, tá? Com a obra original. E aí, você vai dizer o quê? Né? Apesar de representar os personagens quanto o cenário, o que diferencia? Então, você vai falar sobre essa questão de que temos diferenciação entre elas. letra D. A tela B, ao dialogar com a tela de Borcelli, apresenta um novo sentido. Observe o personagem que foi inserido na posição de Vênus e explique qual é esse sentido. Então, são duas etapas aí para que a sua resposta fique o quê? Completo. Nossa, mas eu já ouvi do barulho, né? Agora, é a pessoa que mora no apartamento em cima arrastando móveis. Meu Deus! Vamos seguir, meninas? Dois. A capa da revista da Turma da Mônica reproduzida abaixo estabelece intertextualidade com o cartaz do filme. Observe as imagens. Então, aqui nós temos clássicos do cinema da Turma da Mônica, aí nós temos aqui o título Titônica, e aqui nós temos a imagem do filme, do filme, da capa aí, do cartaz, do filme, Titanic. O vencedor de 11 horas, que é o melhor filme. E aí temos as perguntas aqui, né? Então, vamos lá, letra A. Para que o diálogo entre esses dois textos ocorrer, foi necessário que o autor da capa da revista da história em quadrinho incorporasse alguns elementos do filme. Observe novamente o cartaz e identifique os elementos incorporados. Então, você vai observar quais elementos, né? Aqui nós temos a imagem original, principal, né? E aí essa aqui, né? Essa aqui deu origem, essa aqui, né? Originou-se dessa, tá? Então, você vai olhar o que é que tem aí, né? Que foi incorporado. Ou seja, que foi adicionado. Então, olha o barco aqui, o navio, né? O barco, tô louca. Navio, né? É um deles, né? Os outros, vocês observem aí, tá? E, né? Depois, identifique e coloque aqui na resposta. B, quando se estabelece uma intertextualidade, é comum incorporar alguns elementos e atribuir a eles um novo sentido. Quais elementos ganharam um novo sentido na capa da revista? Então, você vai falar sobre, né? Quais elementos ganharam esse novo sentido aí na capa, tá? C, com base nas questões anteriores, é possível afirmar que a intertextualidade é explícita. há uma referência direta ao outro texto ou implícita. O leitor deve inferir por meio de conhecimentos prévios que um texto diáloga com o outro, ou seja, tá evidente que não existe a intertextualidade aqui ou não. Então, você vai responder. Vamos lá para a página 21, meninos. Então, número 3. Os pares de textos a seguir estabelecem uma relação de intertextualidade, né? então você vai dar pause e vai ler em voz alta para você treinar aí a sua oratória, tá? A sua pontuação, acentuação, tom de voz, tá? Então, tem que fazer um, texto dois, tá? E aí que começam as questões de interpretação. Ah, em algum momento dos textos os autores afirmaram, afirmam explicitamente com qual texto estão dialogando? Então, você vai falar, né? Qual é esse momento? Se tem, qual que é? Letra B. Identifique nos pares de textos um e dois que elementos permitem permanecer a intertextualidade entre os trechos. Então, você vai responder aí. E na letra C, né? Você vai responder aí no caderno, tá? Em ambos os pares são as letras de músicas que estabelecem um diálogo com romance e poema, respectivamente. pois foram produzidas em momentos posteriores. Posteriores. Caso não tivessem sido dados os trechos do romance e do poema, você teria identificado com quais textos essas músicas dialogam? Então, você vai responder aí essa questão falando aí isso no caderno, né? Você vai identificar isso. Você teria identificado com quais textos essas letras iriam dialogar, iriam rimar, tá? Seguindo aí, quando o texto apresenta um diálogo com outro no que se refere a temática ou a estrutura sem mencionar explicitamente com qual texto está dialogando, dizemos que se estabeleceu uma intertextualidade implícita, ou seja, escondida. Não foi apresentada, né? Não está lá escancarada, mas você sabe que ela existe. Lembra muito o sujeito oculto, implícito, ele está lá, você sabe que ele existe, mas você não tem ele escrito, materializado. Para que ela ocorra, é necessário que o leitor se recorde do texto ao qual foi feita a referência, pois somente dessa forma poderá perceber tal relação. então você precisa ter um conhecimento prévio para você entender, para você saber que existe ali uma intertextualidade. Exercício de número 4, leia o trecho de uma crônica. Então aqui está a crônica do mesmo jeito, vai dar a pausa e vai ler em voz alta. Deu pausa, leu, voltou. A, o que está sendo apresentado nesse trecho? B, o trecho da crônica realiza intertextualidade com o outro texto? C, que recurso gráfico foi empregado para indicar a intertextualidade? E a letra D, como foi possível identificar com qual texto se estabelece um diálogo? Então são as quatro questões que você vai responder aqui, né, relacionadas. Sinal gráfico, gente, é um acento, é um ponto, tá? Só finalizar aqui essa leitura aqui com vocês. Quando um texto faz referência direta ao outro, ocorre intertextualidade explícita, ou seja, aquela que está escancarada, que mostra, que está lá, né, frente a frente com você. No dia a dia, constantemente, dizemos, alguém disse tal coisa. Quando fazemos isso, realizamos esse tipo de intertextualidade, tá? Então é essa intertextualidade implícita, né, que está visível, né, que está ali na cara, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, meninos, corrigimos os exercícios, tem esse, da página 11, tem esses exercícios da página 18 a 22, nós falamos agora, para serem respondidos, e a tarefa de casa, você vai o quê? Pesquisar exemplos de textos com intertextualidade. Pesquisou os textos? Vai lá e posta no Google Classroom, tá? Coloquei até o dia 30, por mais que nós tenhamos uma aula segunda-feira de redação, mas eu estendi um pouquinho o prazo de entrega dessa atividade, tá? Então, mas já faça, tá? Não deixa para fazer lá no dia 30, não, tá? Já aproveita aí o final de semana e coloca tudo em dia, tá? O que tiver em atraso aí, tá, meninos? Beijo para vocês, ótimo final de semana e até a próxima. Fala, galera, tudo bem? Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai aprender sobre monômios e polinômios, mas antes de começar a falar sobre isso, a gente vai começar com expressões algébricas, tá? Para quem não lembra, muitos de vocês já viram, mas para quem não viu ou quem não lembra, a gente vai dar uma revisada e relembrar, né, o que são as expressões algébricas, beleza? Então, vamos lá. Ó, quem quiser acompanhar o livro na página 24 do módulo 2, beleza? Então, vamos supor o seguinte, igual o exemplo, o primeiro exemplo do livro aí, ó. As massas de duas caixas sobre a balança estão representadas por letras. Então, ó, a gente tem uma balança com três massas, uma que pesa X, uma que pesa Y e uma que pesa 8 kg, beleza? E aí, aí fala assim, podemos representar quantos kg foram calculados sobre essa balança escrevendo a seguinte expressão algébrica. Você concorda que o total, vocês concordam que o total vai ser X mais Y mais 8, certo? Então, essa é uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? é uma expressão onde vai envolver números e letras. Tá ok? Então, vamos supor, ó, que essa caixa azul, essa caixa X, que pesa X, ela tenha 3 kg. E a Y tenha 2 kg. Tá? Então, como é que a gente vai achar o valor total da balança? Quanto que vai estar? Só a gente pegar e substituir agora. No lugar do X, a gente vai colocar 3. No lugar do Y, vai colocar 2. E o 8 continua, né? Vai ficar, ó, 8 mais 2, 10, mais 3, 13. Então, a balança vai marcar 13 kg. Tá ok? Ó, então, aí ele fala aí, ó. As expressões em que aparecem letras no lugar de números são chamadas de expressões algébricas. Nessas expressões, as letras são chamadas de variáveis. Então, o X e o Y são as variáveis. Por que variáveis? Porque pode variar, entendeu? Pode ser 3 ou pode ser 5, você pode ir testando. Se o X for 5 e o Y for 7, por exemplo. Quantos quilos vai dar aqui? Entenderam? Então, por isso que é chamado de variáveis. E os números que já estão na expressão são chamados de constantes. Ou valores numéricos. Tá ok? Então, ó, quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por um número e efetuamos os carros obtemos o valor numérico da expressão para aquele valor. Então, esse aqui é um valor numérico. Tá? Então, a gente substitui, igual a gente fez. Ó, a expressão, ele fala assim, ó, por exemplo, o valor numérico da expressão, ele dá aí, ó, 2X mais Y ao quadrado menos 5 para X igual a 8 e Y igual a menos 2. Então, só a gente substituir, a gente vai achar quanto que vale, ó. X igual a 8, vai ficar 2 vezes 18 mais menos 2 ao quadrado menos 5. Quanto vai dar isso aqui? 2 vezes 8, 16 mais menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, né? Porque menos com menos dá mais na multiplicação. Então, vai ficar 4 menos 5. Então, ó, 4 menos, é, 16 mais 4 vai dar 20 menos 5, 15. Então, o valor numérico dessa expressão é 15. Tá ok? E a expressão, a algébrica, ela pode ter uma variável, duas, três, quatro, inúmeras, tá? Pode ter uma expressão numérica só assim, ó. X mais 2 é igual a quanto? Pode ter uma expressão numérica só assim. Pode ter uma assim, ó, X mais Y mais 2Z mais 3W mais 8 é igual a quanto? Pode ter inúmeras variáveis, tá? Então, ó, e o bom lembrar também que na expressão, na expressão algébrica, geralmente isso aqui, ó, por exemplo, igual nessa aqui. Cadê, cadê, cadê? Nessa aqui que a gente acabou de fazer, ó. 2X mais Y ao quadrado menos 5. O 2X é a mesma coisa isso aqui, ó, 2 vezes X, tá? E aí, pra facilitar, a gente escreve 2X junto. A gente não precisa colocar esse pontinho aqui, beleza? Mas é a mesma coisa. Então, tá. Essa aí é a introdução de expressão algébrica, só pra relembrar. E aí, agora a gente vai entrar na parte de, é, a partir da próxima aula, a gente vai entrar na parte de monômios e polinômios, tá? Então, vamos resolver aqui, ó, o primeiro exercício da página 25, e aí eu vou deixar pra vocês a número 2, tá? Da página 25. Então, ó, número 1 da página 25 é o seguinte, liga cada expressão algébrica a frase correspondente. Então, a letra aí, ó, 2X mais Y sobre 3. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Porque envolve números e letras. Então, ó, vamos ver qual que é ela. Primeiro, o dobro da soma entre um número e 7. Esse não é, né? Segundo, a metade do do quádruplo de um número. Também não é. O dobro de um número mais a terça parte de outro, ó. O dobro, o dobro, ó, o 2 aqui, é o dobro de um número, que a gente não sabe. Então, até agora tá encaixando essa 3 aí, ó. O dobro de um número mais, então, mais, encaixou também. A terça parte, ó, um terço de um número. Então, é a terça parte de outro número. Outro número que a gente também não sabe. Então, a número 1 vai ligar com a letra A, quer dizer, vai ligar com A3, tá? Então, vocês ligam aí. B, na B a gente tem o quê? 2 vezes x mais 7. Então, vamos ler de novo. Primeiro, o dobro da soma entre um número e 7. Ó, esse aqui já encaixou. O dobro da soma, aqui a soma, ó, de um número e 7. Então, essa aqui já encaixou com a primeira. A letra B já encaixou com a primeira. Letra C. 3x mais y a quarta. Então, vamos ver, ó. A 1 já foi e a 3 já foi. Então, vamos ler a 2. A metade do quadro o triplo de um número. Então, não é. Número 4. O triplo de um número. Então, aqui já deu, ó. O triplo de um número, que a gente não sabe. Então, aqui já deu. Mais outro número elevado à quarta potência. Então, é isso aqui. Pronto. Mais fácil de morder água. Opa, essa aqui é 4, né? Mais fácil que tudo, rapaz, de 4x sobre 2. Essa aqui é a 2. Vai ser a 2, ó. A metade do quadro de um número. Ó o quadro de um número. Metade dele. Então, é essa. 2. E essa sobrou a 5, né? Vamos só ler só pra gente ver. x ao quadrado mais 1. Vamos ler a 5. O quadrado de um número, que está aqui, mais um. Facinho, facinho. Beleza, galera? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, tá? E eu vou deixar pra vocês, podem fazer a número 2. Mandar no Google Classroom o número 2 da página 25. Beleza? Então, pra fazer aí pra casa, beleza, gente? E não percam as lives, viu, galera? Nossas lives. Nossa live, né? Não percam. Toda quarta-feira é a nossa live. E vamos lá, porque live deu mais, dando mais gente que o do Gustavo Linho, da Marília Mendonça. A gente tá arrecadando muito aí. Tamo fera. Beleza? Não percam a live, galera. Então, essa foi a aula de hoje. Valeu, um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.